Olha, tem muita gente reclamando que a quarentena é muito difícil de fazer, mas muita gente aí gosta de Big Brother. Então finge que a quarentena é uma prova do líder, uma prova do líder de resistência. Você pode ficar em casa, você pode dormir, você pode deitar, você pode tomar banho, você pode ir ao banheiro, você pode fazer sua comida, pedir comida, você pode falar com seus amigos, você pode ver seus amigos pela internet, ler um livro, ver televisão, você pode fazer muita coisa nessa prova. E no final, não é a liderança que você vai ganhar, mas é a manutenção da vida de muita gente, da sua família, amigos, da sua comunidade. Milhares de pessoas dependem de você nessa prova do líder. Pensa nisso.